E aí amigos, o canal está de volta para mostrar essas cenas impressionantes do frio na Europa, inclusive essa água na garrafa que congela em menos de 2 segundos. Uma coisa fora do comum, vamos ao vídeo! Enquanto tu curte as imagens, eu vou lembrar, se tu gosta de clima, de meteorologia, de ciência, desce ali e te inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sempre atualizado sobre esses assuntos. Pessoal, essas imagens aí, eu selecionei para vocês aí de diversos sites, né? Mostrou ali a nevasca em Londres, esse é um tornado de inverno que também aconteceu no Reino Unido. E segurem aí até o final do vídeo, porque é simplesmente a cena da garrafa com água congelando em menos de 2 segundos, quando o cara expõe ela ao frio. Olha, nem no freezer mais congelante que eu conheço eu já vi isso aí. É uma cena realmente que deixa a gente de boca aberta com esse frio que está acontecendo na Europa nesse inverno. Pessoal, se tu curtiu o vídeo, não esquece daquele dedaço no like. Também comenta lá embaixo o que tu acha, em pleno tempo de aquecimento global, os Estados Unidos terem enfrentado aquele frio impressionante, né? Congelando até tubarões dentro d'água e agora a Europa está passando por isso aí que tu está vendo nessas imagens e que tu está vendo em todos os noticiários, em todos os sites, né? Frio de até menos 67 graus negativos. Comenta lá o que tu está achando disso, tá? Compartilha o vídeo nas tuas redes sociais. Olha só, que cena fantástica. O cara tira uma garrafa, expõe ela ao frio, no carro, parece que é um carro, é... E ela simplesmente congela em menos de dois segundos. Então tá, pessoal. Qualquer coisa, o canal está voltando. Valeu e até a próxima. E até a próxima.